Olá, pessoal do Conexão Escola. Esse é o quadro Conectarte. E o programa de hoje é uma continuação do programa anterior, que fala sobre videoarte. No anterior, nós falamos sobre a relação entre a arte e a tecnologia, também como surgiu a videoarte e apresentamos uma videoarte autoral, criadas por mim, professora Eurin Pablo, e pela professora Peruska Betiol. Ah, se você não assistiu ainda, vale a pena fazer uma visita. Já no programa de hoje, nós vamos dar uma continuidade à nossa conversa sobre videoarte, apresentando, na prática, como se cria uma videoarte com o uso aí mesmo do seu celular. Vamos falar também sobre a importância de trabalhar a videoarte na educação. Criar uma videoarte implica adotar uma abordagem criativa e experimental. Atualmente, temos a capacidade de explorar recursos e aplicativos que possibilitam a produção de videoartes utilizando apenas o celular. E para facilitar esse processo, vamos explorar algumas sugestões abordando temas, duração, composição e recursos. Comece aí com uma ideia clara ou um conceito para a sua videoarte. Pergunte a si mesmo o que você quer comunicar ou explorar visualmente. Selecione um tema que seja intrigante para você. Pode ser algo pessoal, social, abstrato ou qualquer coisa que inspire sua criatividade. Familiarize-se, então, com as configurações da câmera do seu celular. Ajuste a resolução, a taxa de quadros e outras configurações conforme necessário. Ajuste a resolução, a taxa de quadros e outras configurações. Experimente diversas formas de composição visual. Considere ângulos interessantes, enquadramentos incomuns e movimentos de câmeras criativos. A luz é crucial. Experimente diferentes fontes de luz naturais e artificiais para criar atmosferas específicas. Explore movimentos de câmeras suaves, panorâmicas, zooms e outras técnicas para adicionar dinamismo. Considere também a estabilidade usando suportes improvisados ou estabilizadores. Utilize aplicativos de edição de vídeo disponíveis para celular. Existem várias opções gratuitas ou de baixo custo que oferecem recursos de edição básicos, como cortes, transições e filtros. O que é? O que é? O que é? Explore o áudio para complementar a experiência visual. Grave sons ambiente, adicione trilhas sonoras ou experimente com efeitos sonoros. Não hesite em experimentar e manipular as imagens. Use filtros, sobreposições, inversões ou quaisquer outros recursos disponíveis para criar uma estética única. Considere o formato final da sua videoarte. E ela pode ser compartilhada em plataformas de mídia social, em festivais de videoarte ou mesmo em exposições físicas. Compartilhe sua videoarte com amigos, colegas ou comunidades online para poder obter o feedback construtivo. Isso pode ajudar no refinamento do seu trabalho. Lembre-se, a videoarte é uma forma de expressão que valoriza a experimentação e a originalidade. Não há regras rígidas, então, sinta-se à vontade para explorar e inovar com as ferramentas que você tem aí à sua disposição. O seu celular mesmo pode ser uma poderosa ferramenta para criar arte visual autoral. A integração da videoarte na educação pode proporcionar uma variedade de benefícios para os estudantes, estimulando a criatividade, a expressão individual e a compreensão crítica do mundo visual e tecnológico. Aqui estão alguns pontos a serem considerados sobre a importância de trabalhar a videoarte na educação. A videoarte oferece um espaço para os estudantes explorarem a expressão criativa, experimentando com imagens em movimento, som e narrativa visual. Isso estimula a criatividade e a inovação, encorajando-os a pensar fora das formas artísticas tradicionais. Permite que os estudantes se familiarizem e explorem o uso de tecnologias digitais. Isso não apenas desenvolve habilidades tecnológicas, mas também promove uma compreensão crítica sobre o papel da tecnologia na sociedade. Proporciona a oportunidade para os estudantes desenvolverem uma compreensão mais profunda da linguagem visual. Eles aprendem a comunicar ideias, emoções e conceitos complexos por meio da combinação de elementos visuais e sonoros. Aborda questões contemporâneas, permitindo que os estudantes explorem e compreendam melhor os desafios, debates e dinâmicas da sociedade atual. Isso promove uma conscientização crítica e uma conexão mais profunda com o mundo ao seu redor. Envolvem colaboração entre os estudantes e isso ajuda a desenvolver habilidades interpessoais, trabalho em equipe e apreciação pela diversidade de perspectivas, já que cada participante contribui para a narrativa visual. Oferece também uma plataforma inclusiva para os estudantes expressarem suas identidades culturais e experiências e experiências de vida. Ela pode ser adaptada para representar uma ampla gama de perspectivas, promovendo a diversidade e a inclusão na arte. Envolve os estudantes de forma ativa em todo o processo criativo, desde a concepção da ideia até a produção e a edição. Esse envolvimento ativo aumenta o engajamento dos estudantes na aprendizagem. Requer também o desenvolvimento de habilidades técnicas, como imagem, edição e manipulação de imagem e de som. Além disso, os estudantes aprimoram habilidades narrativas ao criar histórias visualmente impactantes. Preparam os estudantes para um mundo cada vez mais digitalizado, onde a comunicação visual desempenha um papel crucial. Eles aprendem a usar ferramentas digitais de maneira criativa e eficaz. E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa, sempre com muita arte para vocês. Legenda Adriana Zanotto